O Gol G.A. dele. De novo, olha que coisa. Não, gente. Eles constroem uma casa muito rápido, então... João de Barro, você conhecia, menino? João de Barro construindo a casa em cima do Porsche lá. E vem aqui rapidinho e pega barro. Olha aí. Olha o Gol G.A. dele. Olha aí. Olha ele aí. De novo. Sabiá. O João de Barro, quer dizer. Subiu, foi lá para a casinha dele na árvore, no alto do Porsche, quer dizer. Muito interessante. Ele coloca lá no Porsche, olha. Poucos segundos, ele volta. Vamos ver? Olha que interessante. Um vai e o outro vem. Foi para lá buscar barro, no outro lugar. Você gostou, então? Deixe aí seu like. Seu comentário. Seu compartilhamento. Em proteção da natureza. YouTube.com. Marra A TV do Povo. Não vou revelar o local onde ele está construindo sua moradia. Mas é aí, ó. Neste poste. Muito bacana. Enquanto o macho está ali construindo, ó. A fêmea veio e trouxe barro. Agora é a vez do macho. O macho, ó, ó, ó. Aterrizou. Pronto. Vamos acompanhá-lo agora pela última vez. Vamos lá devagar. Sem incomodá-lo. Sem assustá-lo. Olha aí, ele pega um pouquinho. Ele sabe exatamente o que pegar. Ele pega e ele faz um embolado depois. Vamos lá, João de Barro. Olha, ó, o tanto que ele pega. Olha, olha. Vamos ver. Vamos ver. Sem te atrapalhar, tá bom? Não vou te machucar. Você vai ficar calminho. Em um. Calmo. Calmo. Em dois. Você vai se sentir como uma pomba. Bem manso. Manso. Quando eu terminar o três, você não vai se movimentar mais. Tanto, olha aí. Vamos ver o que ele vai fazer agora, olha. Ele pega tudo que ele pegou de mato com o barro. E agora ele complementa e faz uma bola. Olha, escondido de mim, olha. Faz uma bola redondinha, quer ver? Olha a inteligência do criador em cima desse pássaro. Com o bico. Ele consegue, sem deixar cair. Olha lá. Fazendo um grude junto com o mato. E aí agora faz uma bola. Olha ali, interessante, gente. É a bola. E ele vai preparar para pegar a voa. Agora, preparando. Três, dois, um. Já. Só não deu conta de acompanhá-la. Mas aí. Deixa o celular. E a outra foi agora, a fêmea. Um vai vigiar a casa. O outro fica vigiando a casa. Gostou? Youtube.com.br TV do povo. Comente, compartilhe. As coisas da natureza. É o Vale Turismo. A TV do povo. A gente se encontra aqui.